O Raul e o Paulo já tinham tido o primeiro atrito ali. Aí o Paulo já tava meio puto com o Raul e tal, e meio que se afastaram. Aí o Paulo viu em mim uma possibilidade, porque ele tava me acompanhando, eu já tava gravando no Guita, as guitarras. Pô, esse cara tá trazendo uma novidade, né? Vai assinar contrato com a filha e já vou colar nele. Vou colar ali. O Paulo colou aqui. E essas músicas que o Raul ouviu tinham uma letra feita por um amigo meu. O cara fazia poesia e tal. Só que uma das músicas, que foi a que o Raul gostou, a letra era muito legal. Mas o Paulo foi lá, colou comigo, falou, não, vamos dar uma mudada nessa letra e tal. E mudou alguns versos ali. E a outra faixa, que seria do compacto, ele tirou essa letra e fez uma letra dele, né? O Paulo é esperto, né? É um gênio, né? Aí virei parceiro do Paulo. Nesse compacto, as duas músicas que tem. Ele apostou, falou, se esse cara for, eu vou junto, né? Exatamente. O Paulo mudou algumas coisinhas ali. Porque ele tinha uma versão, sempre teve, né? O Paulo é... Aí saiu esse compacto, parceria minha com o Paulo Coelho.